E a Anvisa abriu uma consulta pública sobre a regulamentação da maconha no Brasil para fins medicinais e científicos. Atualmente, medicamentos à base de canabidiol, componente da planta sem efeitos psicotrópicos, são usados para o tratamento de várias doenças, como a epilepsia, por exemplo. Confira a matéria. A lista enorme de remédios já não faz parte da rotina de Maria das Graças. Os 14 comprimidos foram substituídos por apenas três gotas. Eu acordava com dor, dormia com dor, acordava de noite com dor e a minha história era essa, era uma história de dor. E depois que eu comecei a tomar o canabidiol, a minha vida mudou. O canabidiol é uma substância extraída da planta canabis sativa, popularmente chamada de maconha. Para se ter hoje o canabidiol com a autorização da Anvisa, é uma grande burocracia. Mudanças na legislação poderiam facilitar a vida de Maria das Graças e outros tantos pacientes. A Anvisa colocou em consulta pública duas propostas para regular o cultivo da planta e o registro de medicamentos feitos a partir dela. Toda a população pode opinar acessando o site. Para as associações de pacientes, os avanços propostos no documento são pequenos. As exigências técnicas para a produção de canabis no Brasil, num país onde tem uma insolação perfeita, onde tem um clima bom para cuidar da canabis, colocou o tratamento e o cultivo da canabis em ambiente fechado, com um esquema de segurança muito exigente, com portas, abertura simultânea e coordenadas por biometria, com câmeras sendo filmadas, com plantas sendo filmadas 24 horas por dia. Isso tudo numa primeira etapa para produzir um extrato. Essas condições vão impor um preço abusivo. Em busca de resultados mais efetivos, associações de pacientes de todo o Brasil se uniram na campanha Repense. A ideia é informar, dando visibilidade às histórias de quem precisa da medicação para viver. Além disso, foram produzidas cartilhas sobre o tratamento, o impacto na saúde pública e a importância da regulamentação. A gente acionou o Tribunal Regional Federal, reivindicando através de uma ação ordinária, com o objetivo de ter uma tutela antecipada, ou seja, uma liminar, para a gente continuar atendendo os nossos pacientes sofredores com a dignidade, com respeito e com a necessidade que eles merecem. E caso você queira participar da consulta pública, basta acessar portal.anvisa.gov.br.